A meia-noite ao luar, vai para as ruas a cantar, o M.U.S. de amor. A meia-noite ao luar, vai para as ruas a cantar, o M.U.S. de amor. A meia-noite ao luar, vai para as ruas a cantar, o M.U.S. de amor. Bem como é velho, a luz da lua, ouvi surfado em plena rua. Sou cantador, apaixonado, e condições a cantar o faro. Danças doces, badaladas, e ouvências, guitarradas, que se no ar quer de prata. Danças doces, badaladas, e ouvências, guitarradas, que se no ar quer de prata. A meia-noite ao luar, vai para as ruas a cantar, o M.U.S. de amor. A meia-noite ao luar, vai para as ruas a cantar, o M.U.S. de amor. A meia-noite ao luar, vai para as ruas a cantar, o M.U.S. de amor. A meia-noite ao luar, vai para as ruas a cantar, o M.U.S. de amor. A meia-noite ao luar, vai para as ruas a cantar, o M.U.S. de amor. A meia-noite ao luar, vai para as ruas a cantar, o M.U.S. de amor. A meia-noite ao luar, vai para as ruas a cantar. A meia-noite ao luar, vai para as ruas a cantar. A meia-noite ao luar, vai para as ruas a cantar. A meia-noite ao luar, vai para as ruas a cantar.